Dá poder pra esse pessoal, é isso. Exatamente, exatamente. Aliás, isso é uma coisa que eu costumo dizer, né? Porque tem gente que... Tem muita gente que me fala, gente que gosta de mim, que fala, pô, vai lá e não se corrompe, cara. Cara, não tem essa do cara se corromper. Claro que tem. Não, lógico que não. Não tem essa. O poder, ele só revela quem o cara é. Ah, tá, mas... Ele não muda o cara. Mas é um cara que... Ele só revela quem o cara é. O que você tá querendo dizer é que ele já era corrompido em outras pequenas coisas. Mas é lógico, o cara já... Não existe, você acha, a história... O desvio de caráter, você não aprende tendo mais dinheiro ou tendo mais poder. O desvio de caráter é... Qual que é a diferença entre o cara que pega uma arma pra assaltar um celular na rua e um político em Brasília que desvia dinheiro? Um é um ladrão rico, o outro é um ladrão pobre. Mas o desvio de caráter é o mesmo. Mas você não acredita que existem pessoas boas que chegam na política e desencamiam? Não existe, cara, que chegam lá e roubam. Não existe, não existe. O cara, se ele chegou lá e roubou... E é... Meio tropa de elite, sabe? O negócio de... Ou você entra no sistema... O sistema te engole. Não tem nada que o sistema te engole, meu irmão. Não tem nada disso. Cara, isso é uma informação nova pra mim. Não tem nada disso, cara. Se você tá lá e você não quer roubar e você não quer fazer nada de errado, você não faz. Não tem essa de... Ah, se eu não fizesse... Você ia ameaçar. Ia estar fora, ia morrer, ia ameaçar a minha família. Imagina. Imagina. Porra, eu subo na tribuna, chamo o presidente da república de vagabundo, corrupto e quadrilheiro e... Ih! Mas chegou com três seguranças aqui. Ah, é o caralho. Foi o segurança do condomínio trazer o trailer, né? Então, é tipo... Caralho, isso é uma informação nova. Eu achei que... Não é, não. O sistema é foda. O sistema é só uma maneira de você jogar a culpa da sua própria canalice em uma coisa, em um ente etéreo. É você, porra. Não tem nada de culpa do sistema. Porra, bom isso daí? É bom você falar isso mesmo pro povo, cara? É lógico que é. Não tem culpa de sistema nenhuma. É a mesma coisa que falar que o cara que te assalta na rua, você acha que é uma vítima do sistema? Que é um cara que foi forçado aquilo? Cara, é um por cento, vai. E não é nem o cara que rouba celular. É o cara que entra no lugar pra pegar comida. É, exatamente. É uma coisa muito específica, né? Exatamente. É um furto porque o cara tá passando fome. Não é um cara que entra com uma escopeta na casa de alguém. É exceção da exceção. Porra, você vai na favela, o que o cara mais odeia é o filho da puta que põe a arma na sua cabeça pra tirar o celular que você passou 12 meses trabalhando pra pegar no ponto de ônibus roubando o celular. A diarista daqui também roubaram o celular dela, cara. Porra, não roubou de um cara rico, cara. Exatamente. Porque... Você acha que ela gosta de bandido? Não gosta, odeia, cara. É porque também tem esse lado, né? Da mesma maneira que tem gente que acredita que, ah, é um sistema que forma o bandido lá em Brasília, tem gente também que acredita que aqui, né? É a sociedade que forma o ladrão, né? Então, ah, não, ele só é ladrão porque ele é pobre. Ô, ô, pera aí. Aí você tá ofendendo o pobre, caralho. Exatamente. Tá falando porque o cara é pobre que a conta bancária aumenta, desce, de repente o cara... Ih, caralho, tô negativado. Que vontade de bater numa velha. Tipo, não, o cara não vai virar um canalha porque ficou mais pobre, ficou mais rico. É o caráter e o caráter, pô. Tanto que político não precisa roubar e rouba. Tem gente muito rica. Exatamente. Se fosse questão de riqueza ou de pobreza, só tinha santo em Brasília. É. É. Obrigado.